No Recife, crianças atendidas pelo GAC e o Grupo de Apoio à Criança com Câncer tiveram um dia especial hoje. Conheceram viaturas e o helicóptero da Polícia Rodoviária Federal. A ação da Polícia Rodoviária Federal marcou o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. Uma manhã bem diferente para as mais de 70 crianças atendidas pelo GAC, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer. O pequeno Miguel, de 4 anos, fez questão de conhecer o helicóptero da PRF. Sentou até no lugar do piloto. O que gostou mais aqui do helicóptero? Tudo. Muito bom poder fazer eles ficarem felizes. Vai ficar para a história. Ele gosta. Ele disse que queria ser polícia. Guilherme, de 6 anos, veio conhecer a viatura da Polícia Rodoviária Federal e se sentiu o verdadeiro policial na estrada. Gostou de conhecer aqui o carro da polícia? Sim. Toca aqui a sirene para o tio ver. A gente tem toda uma estrutura aqui, helicópteros, viaturas, cães, para tentar trazer para as crianças mais alegria, mais vontade de vencer essa doença. E dizer para elas que elas não estão sozinhas nessa luta. A gente está com elas. Alunos de uma escola pública municipal também participaram da ação. Teve teatro infantil, pintura e até futebol de sabão. Gostei do pula-pula, que eu gosto muito de pular. Mas também vou gostar do futebol de sabão, que eu quero ir muito. Alguns voluntários do GAC e policiais da PRF também fizeram um gesto de solidariedade e rasparam a cabeça para lembrar a luta contra o câncer. Para mim é mais uma força que eu sinto junto com as crianças. Isabela é policial rodoviária federal e fez questão de doar o cabelo para as crianças que estão lutando contra a doença. Por que não doar, né? Cabelo cresce e é importante a gente chamar também quem pode doar de outros lugares nessa iniciativa que é tão importante para as crianças que estão passando por esse momento tão difícil. A ação também arrecadou mais de uma tonelada de alimentos e alertou principalmente sobre o diagnóstico precoce, que pode ser fundamental na luta contra o câncer. A dificuldade que nós temos hoje ainda é fazer o diagnóstico precoce e melhorar as taxas de sobrevida dessas crianças. Infelizmente não é tão fácil. É diferente do adulto porque não tem como a gente rastrear a doença antes que ela comece. A gente tem sintomas e sinais que são muito parecidos com as doenças comuns da infância.